E aí já fica um negócio mais estruturado, tá ligado? Aí você construir um trabalho assim, mandar, dar foco naquilo lá, coisa que quer ver, subir, tá ligado? Você aprende, você piste aí, vale a pena. Não apoiava mesmo as escolas, as ondas, as trevas. Eles tudo apoiam, sabe? Mas é muito sazonal, tá ligado? Tem hora que você vai fazer a rima da hora. E olha que fica, então não é agradável, é legal. Por isso que tem que chegar e esculachar mesmo, que eu já falo, né? Aí que tá o duelo, né, mano? Bom, porque o dinheiro, irmão, comprou, foi tudo. É desse jeito, mano.